MÚSICA MÚSICA Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro E vocês do outro lado da telinha estão no canal Minis.car Sejam todos bem-vindos a nossa comunidade É rapaziada, um vidinho raiz aí pra vocês E mostrando essa bela miniatura aqui que nós ganhamos lá da Automotivo É meus queridos, este opalão aqui é um belo opala da escala 1x24 A qual este modelo é baseado em 1969 E da marca Califórnia É meus queridos, uma bela miniatura aí E vamos estar olhando ela em detalhes aí, vendo a beleza dessa miniatura Da escala 1x24, ela lembra tá rapaziada, perfeitamente a escala 1x43 Mas por que Leandro? Porque ela não abre nada Ela não abre capô, não abre as portas, não abre porta-mala Mas as rodas giram e são de borracha É igualzinho a escala 1x43, né Lembra bastante o estilo bem detalhada E bora lá ver esta bela miniatura em detalhes com vocês Olha só rapaziada, bonita né E conseguimos ver, olha só A tampa do combustível aqui ó, perfeitamente Escrito aí ó, Chevrolet Bonita né Ó a placa É de São Paulo rapaziada Da nossa terrinha aqui, quem mora em São Paulo É, placa preta da nossa terrinha Bacana né Olha só os detalhes rapaziada Aqui seria a luz de ré né Olha lá O escapamento Ó, tem até Deixa eu ver Não, dá a impressão que é furado aí Mas não é furado não Bacana né Olha lá Os pneus giram São de borracha Símbolo da Chevrolet Olha lá Opala Executivo Ô, Executivo Ô, Executivo Muito bacana Olha Aqui tem mais uma Nomenclatura Só que é Eu não sei o que significa Nomenclatura Nomenclatura não Quem souber Diga aí nos comentários Na época só tinha um retrovisor E eu esbarrando na câmera Meu dedão aparecendo Tá uma beleza Legal né rapaziada Muito bem feitinho Aqui ó Parte da frente Pisca embaixo Opa, vamos dar um zoom Olha lá Chevrolet Bonito né Bacana Na verdade aqui embaixo Acho que deveria ser o farol de milha né Mas normalmente o pisca Está aqui Mas acho que é isso mesmo Placona aí ó O símbolo aqui Da Chevrolet Bem feitinho né Olha lá Lateral Pesadinha viu rapaziada Pesadinha Ela é de ferro Aqui tem mais um detalhe Nomenclatura Bonita A lateral Esse é o palão quatro portas Lá dentro Vamos ver se nós conseguimos enxergar alguma coisa Acho que não dá para enxergar não Deixa eu colocar uma luz Não dá para enxergar perfeito Porque tem um vidro Mas bacana rapaziada Bacana Uma bela Miniatura Vamos olhar Aqui ó Vinil né Esse aqui é Seria ou bicolor Ou seria o vinil de época Eu acho que aqui está imitando o vinil de época Nossa que bacana aqui ó Parte de baixo Esse aqui é um Chevrolet Opala quer dizer 2.5 Esse 2.500 Pode ser né Não sei Quem souber Coloque aí nos comentários Vamos dar um zoom aqui Olha lá Escala 1x24 Bacana né rapaziada É bem feitinha Lembra muito Como eu falei para vocês aí Da escala 1x43 Lembra bastante Lembra bastante aí A escala 1x43 É isso aí rapaziada Agradeço a todos pelos likes Pelos compartilhamentos Pela ajuda Falta A partir desse vídeo aqui Está faltando Acho que Rapaziada Se eu não me engano Está com 16.992 inscritos Está faltando 8 inscritos aí ó Para nós chegarmos a 17.000 Será que até Esse sábado Já vamos estar com 17.000 hein Estamos chegando Estamos chegando Falta muito pouco Somente 8 pessoas aí Para nós estarmos entrando na casa Dos 17.000 inscritos Bacana Agradeço a todos vocês Obrigado por mais um vídeo E até o próximo Meus queridos Tchau tchau Fui